O destaque para os tons de azul, as deformações dos pés e das mãos, a pintura social e o humanismo de figuras populares, características marcantes de Cândido Portinari. A exposição exibe duas obras do pintor. Elas foram doações do empresário e jornalista brasileiro Assis Chateaubriand ao Estado português em 1951. E com a justificação de que o Portinari devia estar bem representado, a arte brasileira devia estar bem representada em Portugal, através de um grande artista, o Portinari. Chorinho e Carnaval retratam uma banda de choro, estilo musical brasileiro e a diversidade étnica do Brasil. Era assim que se via também a cultura brasileira, portanto, com uma certa universalidade e com uma certa, digamos, multiplicidade étnica. Nesta obra percebe-se a grande admiração que o Portinari tinha por Picasso, o cruzamento de planos, as figuras que são planificadas, não têm praticamente volume, que é de uma grande ousadia de modernidade. A outra pintura, Cavalo Marinho, destaca a tradição popular do Nordeste do Brasil. Há uma certa nostalgia nesta figura, na cabeça do cavalo, que lembra o cavalo de Guernica, de Picasso, portanto, com uma dramaticidade muito expressiva e esta figura que parece que tem uma máscara. Portanto, há uma ausência de identidade, com uma certa nostalgia. O nome da exposição, A Mão de Olhos Azuis, de Cândido Portinari, vem do poema A Mão, que Carlos Drummond de Andrade escreveu para o pintor. A poesia mostra a admiração de Drummond pelo artista. Portinari foi influenciado pelo modernismo europeu, que serviu de base para ele criar uma arte expressivamente brasileira. O artista é um dos mais reconhecidos do Brasil e é o pintor brasileiro com maior projeção internacional. Na exposição dos anos 40, a exposição do Mundo Português, de 1940, uma obra de Portinari foi exposta, o café, e isso teve uma importância enorme para o movimento neorrealista português, com Júlio Pomar e outros artistas que foram muito influenciados também por Portinari. E, sobretudo, nesta desproporção das extremidades das mãos e dos pés, que ele era característica das suas obras. A exposição fica no Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chado, em Lisboa, Portugal, até 30 de dezembro. De Lisboa, Gabriela Mendonça, para a Rede Vida.